Fala gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o bebê e hoje estamos aí no BNG Drive. Hoje nós vamos roubar uma van cheia de dinheiro. É, vamos sentar o porrete na vanzinha pra fugir com ela, né? Detalhe, o dinheiro tá escondido dentro dos colchões, que tá num reboque da van, então não dá pra ir muito rápido, senão a gente perde a grana, né? Fazer o quê? E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam aí no canal, acionem o sininho de notificações, deixem um like e deixem um comentário aí, valeu? Isso ajuda muito o canal e principalmente deixem o like e se inscrevam no canal aí. Valeu gurizada! Vamos nessa, vamos ligar o motorango aqui. Ó o motorango, que de motor não tem, né? Tem motorango. Só que ó o barulhinho, até que é bonito. É isso aí, vamos iniciar então. Carro automático é brabo. Já falei pra vocês que eu detesto carro automático. Ah, até que esse aqui tá saindo bem. Normalmente eles não... Ó, deixando a marcha pesada já. Aí, aí, é de ver ter reduzido. Ah, eu vim com a mão botando a mão no câmbio achando que dava pra fazer a marcha. Aí, paridade, deixando o peso. Ah, reduziu, vai, velho. Ah, tá doido. Reduz, tio, reduz. Isso. É, só um tostãozinho. Ah, busque pela van. Ela tem que tá num galpão grande, é uma van. Pra cá. Opa. Ah lá, já vi. A van está na saia do veículo. Hum, tá. Vamos sair do veículo então, né? Vira aí, tio. Corre, tio. Ah, esse cara não corre. É um preguiçoso mesmo. Aí. Pegamos a van. E agora? Pra cá? Aí, 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 vira. Nossa senhora, não podia tentar no caminho mais fácil, não? Aí. Faz parte. Aí, aí. Os colchões... Não estão amarrados. Ah, beleza, tranquilo. Só pra ferrar mais ainda com a gente, né? Pelo menos podia estar preso. Ah, mas não. Ah! Acredito que eu perdi um colchão. Poxa vida. Um colchão perdido. Ai, ai. Pelo menos o outro tá mais embaixo. Ai, eu acho que ele tá querendo voar também. Isso não é bom. Ah, não. Eu vou manter na faixa dos 80, 75. Eu acho que ele não decola. E aí. Tem que ir pra trás? Aí. Acho que é isso. Foi. Ih. É, não foi bom. Mas beleza. Faz parte do processo. Vai fazer o quê? Ah, vamos fazer de novo isso aí. Vamos pegar os... Vamos pegar ouro, né? É isso aí. Tô com os colchões aqui já. Agora é básico. Não dá pra acelerar muito, senão o colchãozinho sai voando. E dessa vez eu quero pegar ouro, né? Vamos lá. Mantendo essa velocidade. Eu acho que ele vai se manter ali. Ai, como é ruim andar devagar. Vocês não têm noção. Ui. Ai, esqueci que não dá pra acelerar. Ele tava deixando o carro correr. Ah, tá doido. Vai mantendo as oitentinha. Isso aí. Agora vai. Chegar já botar no D direto. Ah, não acredito que passou. Ah, não passou. Tá, ouro. Até que enfim. É isso aí. Beleza. Bora pra próxima. Aí, gurizada. Então tá, vamos pra próxima. Agora é uma percepção. Fusqueta contra... É... Ao que tudo indica, né? Que eu entendo de carro pelo menos um pouco. Uma Ferrari antiga. É... E ó, vou te dizer. Bichinho anda. Se anda. E o nosso fusquinha vai penar pra buscar, hein? Mas é isso aí. Vamos lá. Bora iniciar então essa percepção. Lá foi. Nós vamos também. Não, peraí. Como assim? Ai. Ah. Deu mais raspadinho, mas não dá nada. Ah. Caraca, tio. Ah. Ele foi pra cá. Uou, uou. Cadê ele? Vem. Vem. Vem cá que eu te pego. Não quero danificar muito o Fusca. Não vai, não. Caramba, eu nitrei o Fusca e o bicho não tá buscando. Ah. Quase deu errado naquela tela. Putz, o Fusca não tem si, está pra andar mais. E agora, curiosado? O que que se faz? E agora? Lá vai a fusqueta. Fusca a 200 km por hora, hein? Ah. A rainhadinha básica que eu sempre dou na caixa de câmbio, né? Não tem o que fazer. Ah, agora eu te pego. Ai, ai. Me passei. Me passei. Vamos nitrar de novo. Só pra constar, tô muito ativo ainda, tá? Agora eu te peguei. Ah, eu achei que ele ia dobrar. Ah, ali escorregou. Ruim, eu também. Desativa o nitro. Ah, mas que cara persistente, tio. Ah, que se der errado, já era. Ah, 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 ah. Ah, apagou meu motor? Vamos parar aí, chefe. Já era. Tá preso. É... Isso aí. Cumprimos com o nosso dever de hoje, gurizada. Então tá. Isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Tchau.